Tati, vou fechar aqui a portinha para ficar mais silencioso. Olha que sorriso lindo, fala para mim. Tudo bem? Está sempre levantando meu autoscal, viu? E é preciso, tem horas que é preciso mesmo. Preciso sim. Tudo bem? Tudo. Muito frio lá fora, Claudinho? Imagina, a gente vai verão, volta, vem e volta, a gente não sabe direito. Sexta-feira para o fim de semana, ó, a gente ficar lá olhando a nossa casa, pensando na Housemarque. A gente está mais em casa, claro, né? Mas já começa a pensar na possibilidade de um Natal gostoso, de poder reunir a família já, né? Tem toda a história da vacina, quer dizer, tudo muda um pouquinho, a gente espera e a gente já entra num ritmo próximo daquele ritmo normal, né? E a gente adora ter a casa bonita, toda em ordem, né? Eu estou vendo que tem ambientes incríveis, a gente começa a ver alufadas maravilhosas, as minhas poltronas que eu sou apaixonada. A parte de paisagismo também já está repleta. Então, o que aconteceu esse ano, Claudio? A gente está acostumada nos segmentos de decoração imobiliária, a gente encerrar esse ano em outubro, né? Outubro para o cliente receber para Natal. A gente já começou num processo de encerramento das fábricas, né? Então, a gente fez uma seleção de decoração, né? E uma seleção de imobiliária para trazer para a loja até algumas coisas em pronto entrega e tudo mais, né? Ótimo você ter pesado a questão de pronto entrega, né? Então, algumas coisas sim, né? Outras, você sabe que a loja trabalha mais voltado no personalizado, no projeto do profissional, naquela ideia do cliente quando traz a sua casa para a gente assessorar, né? E dar uma solução que seria legal. Mas, a parte de decoração, a gente teve muito que se antecipar com isso, tá? Então, a gente, alguma, a maioria, né? Que a gente tem hoje como importação, talvez não tenha mais, né? Porque essa questão acabou refletindo e os clientes falam, nossa, mas já sim! Então, nós estamos em agosto com a loja repleta de decoração e a gente ainda tem muita coisa para chegar, tá? Para deixar a casa do cliente vestida para o Natal. Então, o recado é esse, gente! Vamos começar a nos antecipar, né? Vir na loja, conhecer um pouco do que nós temos e do que pode já ser separado para isso, né? Muito legal! Eu queria perguntar uma outra coisa, né? Às vezes eu não tenho... Eu tenho profissional, ótimo, né? Porque ele já vai trazer um projeto, já vem com uma ideia. Muitas vezes eu não vou fazer uma reforma, né? Mas eu quero dar aquele... Aquele... Aquela repaginada! Aquela repaginada, né? Então, é um tapete almofada, os itens de decoração, os objetos, né? Que eu dou aquele tapa. Achei uma poltrona maravilhosa! Olha que poltrona linda! De novo, eu faço questão de... Sou apaixonado por essa peça, né? Aliás, o conjunto aqui, né? Com todas essas peças em preto e tal, né? Ficou absolutamente incrível, né? O tapete, né? Que tá um pouco pro azul também, com os de azul, então... Ficou bacana, né? A gente gostou! Aquela super sugestão, né? E aí, eu sei que a loja dá essa assessoria pra quem não tem, por exemplo, profissional, até de levar os objetos em casa. Eu cheguei aqui na loja, escolhi, achei adequado esse conjunto de almofados. Gostei desse conjunto, me identifiquei com essa peça. Gostei muito do puff com esse design. Acho que essas peças complementam bem. Os objetos de decoração cabem naquele contexto, me agradam. Me agradam, né? Isso! Você me leva, leva em casa pra eu ver se eu acertei ou não? E você nos ajuda? A gente procura fazer essa seleção em loja, né? Porque, como você falou, você gostou do vaso, você gostou da almofada, você gostou da poltrona, né? Aham. Então, é você gostou, não? Eu, Patrícia, eu... Não a House Max, né? Aham. A gente tenta entender e nós temos, sim, um serviço de assessoria pra levar na sua casa pré-agendado dentro das cores que você pretende. Então, tudo isso muito bem discutido, né? Com relação a cores e a gente pode estar auxiliando, sim, né? Pra ser mais assertivo. A ideia é ser assertivo. Que legal isso, né? Você ter essa possibilidade, né? Porque a gente, às vezes, tem boas ideias até, né? Isso. Mas precisa dessa assessoria, né? Porque, às vezes, nessa repaginação mais rápida, eu não contei como profissional, né? A arquitetura de design, porque não fiz uma grande reforma, né? Não foi uma interferência forte, né? Então, são itens de decoração, às vezes, uma peça de imobiliário que a gente quer trocar, né? Aliás, eu tô pirado! Nesse sofá azul, né? Ah, não é lindo? Olha isso, gente. Olha aquele... Eu vou chamar atenção. Eu vou puxar aqui do cantinho. Pode puxar, porque a loja é tão compacta, né? A gente... O cantinho... Olha o detalhe dessa madrinha lá. Que lindo, né? Que lindo, né? Natural, com azul. Ficou muito praia, né? Ficou muito gostoso, né? Ah, esse sofá, na verdade, ele segue aquela recomendação que a gente gosta de propor pro cliente, né? Sofá que tem a garantia, que tem uma espuma certificada e reconhecida. A parte da madeira que a gente tem nos pezinhos, ela pode ser toda editada também, né? Também. Então, ela pode ter outras tonalidades, assim como o assento, né? O importante é se identificar no sofá bem limpo, né? Imaginem, por exemplo, um assento só, um assento único, é possível? Depende do tamanho do... A gente tem medidas do fabricante que faz esse assento único, né? Tem fabricantes... Às vezes a gente tem um apartamento de praia, né? Isso. Justamente eu quero... Eu tenho um apartamento de um dormitório, por exemplo, mas que venha família. Às vezes eu quero ter como se fosse um sofá-cama a mais. Mas eu não quero aquela cara, padrão de sofá-cama, né? Porque aqui nós temos uns dois e vinte... Dois e vinte... Dois e quinze, na verdade, esse. Então, praticamente, se eu tivesse um assento único, teria mais ou menos a ideia de uma... De uma namoradeira, de algo assim, né? Uma outra peça que eu poderia usar pra dormir e tal, e eventualmente à noite, se fosse o caso, né? Sim. Coisas que a gente às vezes pensa quando é um apartamento de praia, né? Porque, né? Você tem aqui essa alfada removida, uma profundidade adequada... Olha a profundidade legal, né? Então, tem uma profundidade bem legal, né? Aí, a gente escolhe, se não for esse, na seleção do próprio fabricante, que atende o cliente. A ideia é atender, né? A ideia é entender a necessidade do cliente e procurar a solução que mais vai adequar lá na casa, nesse apartamento compacto, loft, né? A gente tem muito essa tendência aqui, essa procura agora na Baixada, né? É verdade, os apartamentos de estúdio, né? Um pouco menores e tal. De 45 metros, né? Que tem aquela porta divisora de ambiente, você tem o quarto, você tem a sala. Então, a gente tem vários produtos que a gente atende, inclusive, pro home, que se transformam em cama, né? Também que pode estar atendendo uma visita, né? Escorádica ou sempre com uma qualidade bacana. Isso é muito importante, né? Primeiro, essa assessoria que a gente consegue ter aqui na loja, né? Às vezes, é isso que eu digo, às vezes eu não venho como profissional, né? Então, também posso ter, né? Essa assessoria que a loja me dá, me dá tanto na escolha de imobiliário, né? Mas também, com toda a parte de decoração. Isso, isso. A gente fala sempre aquela mensagem, o cliente tem uma ideia, a gente quer saber como poder atendê-lo e apresentar a solução que pode estar atendê-lo, né? Às vezes, o cliente não entende o que é um projeto de um profissional e o que é a loja, o que é a expectativa da loja. A loja está sempre atendada com produto e solução, certo? As cores são coisas que realmente, por exemplo, a gente vai recebendo as coleções. Então, a gente vai tendo essa identidade do que vem, né? Então, agora a gente vai ter rosa, a gente vai ter amarelo, laranjas. Então, são coisas que a gente já está recebendo e já está vendo que realmente a próxima coleção já vem nessa paleta, né? Nessa paleta. Aí, cabe ao cliente arriscar não. Aí, tem aquele cliente que quer mais neutralizar o seu sofá, porque ele talvez enjoe um sofá laranja. E aí, ele vai apostar na almofada, aí a gente vai colocar um tapete, né? Então, essa coisa é o que a gente procura identificar, né? Para entregar um mobiliário mais adequado para ele e que ele fique contente e retorne, né? É o dilema. O cliente só retorna na loja quando ele está. Ele foi satisfeito na primeira identificação de compra. É quando a gente sabe que realmente nós agradamos, né? Nosso decor com o estilo de hoje, imaginando o nosso lindo Natal, né? Fim do ano, bacana, com a casa gostosa, confortável, bem decorada, né? Porque a gente volta a receber o pessoal em casa e o pessoal vai falar, Ai, olha isso! Olha esse macaquinho com os... né? Isso, olha que graça! Eu gosto do macaco. Aí não gosto do macaco, sabe? Eu gosto do elefante, gosto da coruja. Aí a gente consegue atender. É só uma mudança aqui do bichinho de estimação na casa. Mas é isso, Claudinho, a gente quer preparar a casa do cliente para o Natal, com toda a parte de decoração. Estamos recebendo muitos quadros, tapetes já chegaram. Então tudo para que o cliente se identifique com a textura, com a impressão e fique contente na hora que ele receber e faça o Natal lindo, né, gente? A gente merece o Natal bacana. É isso aí. Obrigado, Pati! Obrigado, Pati!